Olá! Quer onde era o show? Quinta-feira da Alegria nos hambúrguer, ó. O que é que foi o show? Lá na Barra? Na rua de trás, na rua só de barro. Show! Tamo aqui quinta-feira, Paola saiu. Tamo aqui vendo um show. Que isso, gente? Oh! Me cortei. A papaca é sinistra. Mas dá pra virar um hambúrguer já. Vou fazer um clipe aí. Não, perca. Eu tenho clipe. Não, vai não, faz não, faz não. Com quatro não. Vira aí, vira aí. Legalou-se. Fazer um ovo também. Dois ovos, três ovos, sei lá. Foi que eu vi um vídeo. Vídeo não, um vídeo. Será que a espita dele de pastel é gigante? Uhum. O cara frita bolinho, aquilo ali. O óleo pelando, ele tira o bolinho com a mão. Ah. Você não tá maluco? Sério. Aí eu falei assim, pô, eu tenho medo quando o ovo explode. Ai, ai, ai. Bota pro lado. Bota o esponelinho aí em cima logo. Vou pegar mais um pouco. Não, já bota pra ele derretendo. Eu nunca fiz assim, ó. Não ia derreter assim não. Vai, bota a tampa. Vou pegar a tampa aqui embaixo. Divide esse presunto em dois aí. Em quatro. Não, em dois. Ah, em quatro vai ficar pouco. É só pra dar o cheiro. Só o cheiro, hein. A gente compra pouco presunto. Porque o presunto fica papado rápido. Estamos aqui quinta-feira de boa. Vídeo novo no canal começando. Em vez de começar na sexta. Está começando na quinta. Estamos aqui tomando cervejinha. Fazendo hambúrguer. Assistindo Rock in Rio. E é nóis. O que foi? O que você está fazendo? Hein? O que você está fazendo? O que você está fazendo ai cara? O que você quer fazer? O que você Tá fazendo? O que você está fazendo? O que que foi? Desce. Desce Tá bom, chega, desceu, desceu Ó Chega, desce, desce no meu colo Desce no meu colo Tá bom, chega Oi, gente E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Ah, não, já começou o vídeo, né? Começou ontem, de noite com o Sally Enfim, hoje é sexta-feira Já começamos o dia Três e quarenta e três da tarde Mas eu não acordei agora não, tá, gente? Eu já editei o vídeo Ele tá aqui renderizando Ele tá aqui renderizando Tá na metade Eu já comecei o dia Já subi Do escritório Já vim editar o vídeo anterior O vídeo que vocês já viram aí Que já passou Certo? Ah, acabei de almoçar Eu não sei o que a gente vai fazer hoje É sexta-feira, né? Dia de se reunir com os amigos Conversar Joar, brincar, cantar, se divertir e muito mais Deixa eu botar esse prato lá embaixo Porque hoje eu Hoje eu almocei aqui no escritório Pra não perder tempo de almoçar lá embaixo Porque eu almocei editando o vídeo Agora é louco Então galera Sexta-feira Sexta-feira hoje Vocês viram aí Que Vem nossos amigos pra cá Minha amigurida da noite Não deu pra filmar muito hoje Mas Estou tentando Com vocês aí Vídeos todos os dias Estou conseguindo, né? Quem diria, hein? É difícil todo dia Vocês pedem e tal Mas O Andy veio hoje A gente ficou aqui conversando Trocando ideia Amanhã é um novo dia Amanhã a gente vai na Amanhã a gente vai na casa De uma Se tornou amiga nossa, né? Se tornou amiga nossa E amanhã é um novo dia Um novo vídeo pra vocês Bom dia, meus lindos Sejam bem-vindos a mais um dia Aqui no VDC Hoje é Sábado Hoje é sábado Seguindo os vídeos aí Seguindo os vídeos aí Seguindo os vídeos aí Todos os dias da semana Hoje a gente vai pra casa De uma Amiga nossa Que é a A casa Tati Amiga que A filha dela Ela era muito fã Da gente É muito fã Da gente Mim, da Manu Todo mundo Dentro da família dela E a gente E a gente vai falar Na casa dela Uma vez, cara Ela fez uma amizade Com a minha irmã E a gente vai lá Ela convidou pra gente Pra casa dela hoje A gente vai Hoje lá é Ela convidou a gente Pra almoçar lá Um bacalhau Só que eu não gosto De bacalhau E ela vai fazer um frango Pra mim E pra Manu A gentlemen A ladies A ladies Já tá Pronta aqui E talvez Hoje mais tarde Nesse vídeo ainda Talvez Não, nesse vídeo ainda não Se a gente for Vou fazer outro vídeo Enfim Tamo esperando A galera chegar A família Fernando e Vênus Como sempre Demoram a chegar Tá todo mundo pronto aí, mãe? Mano, ela tá pronta? Ai, tadinha A Sara tá dodói, gente Ela não tá legal, mãe Não Ela tá com diarreias E vômitos A gente deu remédio Pra ela Olha como é que ela tá Com o rabinho pra baixo Tadinha A gente deu remédio Pra ela ontem já Mas não sei A gente vai ter que dar Comidinha pra ela Porque não sei Acho que a ração Não tá caindo bem, não Oi, play, filho Olha, não tem um desenho Ih, tá de fluminense Jogador hoje, ele É o jogador, filho? É, meu levadinho Dá pra piscina Não é, Tati? Ingao Tá com soninho, ele Tá meio sério Ainda não despertou Deixa o... O que despertou? São sei lá que horas Ele acorda às 11? Uma e... Quarenta? Não Não sei ver direito É, uma Que uma? Meio-dia Meio-dia Cara, é muito ruim Meu pai do céu Só comprei esse relógio Que a Paula insistiu São meio-dia e trinta e cinco Meio-dia e quarenta Ah, garoto Vou pegar a cara de mim? Cadê eles? Tá lá na bolsa Cadê eles? Estão rios Deixa eu botar aqui Porque o Kiko é meio maluco Ai, mó pena Agora aí? Cara, como é que vocês conseguem comer essa nojeira? Isso não é Tadinho, cara Cara, sério Os bichos estão ali presos Vivos, cara Você não tem pena, não? Tadinho Eu queria ver que o coração partiu Cara, eles estão ali na sacola Se você quiser comer, ele já morre Ai, fala sério Não consigo nem E o peixe? Não E o peixe? E o peixe? Peixe eu não compro ele vivo e mato em casa, não Peixe eu já compro ele congelado O peixeiro já limpo e pronto É, não é congelado não, tá? Congelado que eu digo ele lá Morto lá no gelo Normal Eu não tô vendo o bicho vivo Aí eu tenho que matar ele pra comer ele Ai, fala sério É bizarro, né? Não consigo não Bom, vocês não devem estar entendendo nada, né? Hoje é domingo Dia de caranguejada Só que eu não como caranguejo Não como Só a Paola come Não, não vem não É de que você é o bom samaritano Que não come porque ele tá vivo, não Não me bota nessa Não, não consigo Não consigo, cara Os caranguejos estão vivos aqui dentro Ó Duas sacolas cheias de caranguejo Esse aqui tá saindo O bicho tá vivo, cara Todos vivos Aí bota na panela Fervera, eles morrem Ai, gente Pena deles Que isso, gente? Tinha que ficar chorando de verdade, não Tá maluco Então, gente Hoje é dia de caranguejada Vai ser o nome, Fernando? Não, mãe Tá aqui Vai ser aqui mesmo? Já liguei a geladeira Já vou ter refrigerante André e Alônia Tão vindo André e Alônia vão vir? Vão Que legal E cerveja? Tem que comprar Ih Nossa, meu Deus Gente, olha só Não filmamos nada ontem Porque é o seguinte Vocês viram que cortou De um dia pro outro Do nada Certo? Por que que a gente não filmou ontem, amor? Explica aqui Explica aí Por que que a gente não filmou ontem Eu não tô sabendo Porque ficou um clima Tenso, né? Ah, tá Foi, verdade Agora foi no grego Ontem a gente foi pro Vocês estão vendo isso mesmo É no mesmo vídeo isso aqui, tá? Eu não vou ficar um vídeo Um dia sem postar, não A gente foi pro churrasco Pro churrasco Pro almoço lá na casa da Tati Da Tati Que a gente falou que ia E do nada já cortou pra cá A gente não filmou nada lá O que que aconteceu lá? A cachorra Uma das cachorrinhas da casa dela Ela fugiu, cara Então ficou um clima tenso E a gente não sabe se foi na hora Que a gente chegou Eu saí na rua pra procurar Andei caixinhas inteiro Procurando a cachorra O marido da Tati Saiu de carro com o Fernando Eu saí a pé Depois eles me encontraram No meio da rua Me pegaram de carro Voltaram pra casa Todo mundo entrou pra almoçar Eu não entrei Desci pra procurar de novo a cachorra Então ficou um clima tenso, galera Por isso que eu não gravei vídeo ontem O dia inteiro Porque ontem foi o dia inteiro Procurando a cachorra Aí quando a gente chegou em casa A gente passou a tarde lá Procurando a cachorra Não achamos Quando a gente chegou em casa Ela me mandou Ela mandou o whatsapp pra gente Gente, a cachorra apareceu Tava na esquina Tipo assim Ela deve ter dado O maior rolação em Caxias E voltou Sendo que, pô Sinistro Porque a cachorra Eles falaram que nunca saíram Com a cachorra na rua Então ela não sabe andar na rua Sem querer Ela se perdeu E apareceu na esquina de novo Então por isso que a gente não filmou Ficou um clima tenso Lá ficou o dia inteiro Todo mundo procurando a cachorra Então a gente não filmou nada Não tinha clima Todo mundo triste Que a cachorra fugiu A gente ficar filmando Entendeu? Aí a gente já chegou em casa Ficou deitado Vendo filme E dormiu Então hoje eu tô gravando pra vocês Já a história Concretizou com sucesso A cachorra apareceu na esquina Então é isso Hoje tem caranguejada Como vocês podem ver O que que eu vou almoçar? Comprar um brézinho de peixe Ah tá Sempre assim Tem bacalhoada Tem que fazer outra coisa Que o Luan não come bacalhau Tem dia do camarão Tem que fazer outra coisa Que o Luan não come camarão Hoje é dia do caranguejo Tem que fazer outra coisa Que eu não como caranguejo É sempre assim É sempre assim Eu não gosto de frutos no mar Gente Eu não ligo Mas que eu vou pra mim agora Vai lá fora Dá a volta Vai lá na jornada da cozinha O que que você quer? Tá Ai gente Até que enfia um friozinho Adoro esse tempo Adoro esse tempo Acho que ela não pode ir do seu lado não Dá isso aqui pra sua mãe Pra que ela temperar Porque aqui É de me fechando Tudo tá lotado Aqui não dá pra temperar Esse é o meu peixe? Não Ué Se eu sabe ler Ué Vocês não vão comer só caranguejo? Vão comer peixe também? Vai ser lá no terraço? É sim Sua mãe não come Vênus não come Não a mãe não come caranguejo? Não Ah então não sou eu que sou chata Não Vai que sou Aí pega sua mãe tempera isso E pega um tabuleiro dela grande lá Pra botar o peixe pra assar aqui Ok Ladies and gentlemen E a Sarah já tá ficando melhor Da dozinha de barriga dela A gente deu Frango com cenoura pra ela Deu remédio E ela tá ficando melhor já Gente Né Sarah Cadê sua esposa? Cadê sua esposa, Bru? Tá aí deitadinha descansando? Cadê a Sarah? Tá melhor, filha? Aqui mãe O que é isso? Ué, a Paola que mandou deixar aqui Pra temperar E ela pediu pra pegar um tabuleiro grande também Pra botar o peixe passar lá Que loucura, olha Quem fez essa? Cadê? Ah, que loucura, né? Ah, gente Que loucura, olha Caranguejada Quais são suas últimas palavras? Mãe, gravou caranguejo Mãe, bota com a corda com tudo Não, tira da corda Não, primeiro bota com a corda com tudo Segura a corda com tudo Segura a corda do caranguejo Segura a corda do caranguejo Bota o dedo aí, bota o dedo aí Ai Loucura, rapaz Agora a gente vai para a panela, gente Ai, que pena Ai, Lu, ó Ai, que pena Para Demora, né? Vai colocar o sushi Quando você vira, toque ela Tô triste Bota na outra, mãe Eu vou tocar tua cara daqui a pouco Que isso, violência no vídeo? Mala Gritar, bota aqui, mãe Kiko, o que você acha dos seus amiguinhos animais mortos? Ai, não quero nem abrir a panela Não quero nem abrir a panela Olha, Kiko, seus amiguinhos morreram Os caranguejos morreram, faleceram Viu, Ninho? Como é que você é um animal sortudo? Imagina se você fosse um animal que as pessoas comem Gente, na China comem cachorro, né? Então pronto Não, mas cachorro não tem como Cachorro não tem sentimentos Não, cachorro não tem como É maluca Ninho, imagina Te pegar assim, ó E te botar na panela, Ninho Para Não, Ninho, ninguém vai comer você, não, Ninho Ninguém vai te comer É uma roja pra mim Tá morrendo? Não Mas rápido Caraca, os bichos já estão como? Douradinho É rápido assim? Não, mãe Viu, mãe? Tá caranguejinhando, agora arrumou, não Ah, ele nem deve sofrer tanto Já encosta na água Já Você tem que deixar ela já quente Mas pra não deixar o bicho ali na água Fervilhando Sofrendo, né? Lógico Vou botar aqui, Paulinho Você gostou tanto que eu não sei Fervilhando a água Tá, né? Ou não Já botou todos? Não Ah, ainda tem ali Vai, me dá Não, peraí Não, não, não Cadê os outros? Tá, não Todo mundo olhar, meu filho Não, calma aí, mãe Pega essa tampa ali Cerezinho já rolando, hein, galera Ó Caranguejo, cara É, caranguejo Ih, o que é que ela quer? Quer? E aí, o que ela tá querendo? É o que, Gal? Galera, tamo num dilema aqui, ó A minha sogra não quer beber o Guaraná no gargalo Porque ela é uma Lady É, vai matar caranguejo, ela mata Mas o caranguejo é diferente O título desse vídeo vai ser Minha sogra é a assassina de caranguejo Gente, peraí Fala Tá, câmera aqui A gente tava rindo muito aqui Com o Luan fazendo As expressões do caranguejo Antes de ir pra panela Faz aí Como é que o caranguejo tava fazendo? Aí eu falei Quais são as suas últimas formas? A gente tava com um olho pro lado, um olho pro outro Vesguinho, mano Aí ela Eu acho que o YouTube vai até deletar meu vídeo Porque eu matei animais ao vivo Gente, eu vomito Aí, gente Eu vomitei muito hoje Manuela hoje, ela descobriu que tem alergia a caranguejo, né Manu? Nossa, cara Só sentir o cheiro Já me dá ânsia Só vai pro lado de lá que eu vou comer agora Tá brincando Tá brincando Tá brincando Eita Mas tá morrinho Tá morrinho Tá morrinho Tá morrinho Gente Colocar o copo e levar pra visita Paula tá falando das frescuras da mãe dela Eu ia lá fazer eu voltar Por quê? Ai, meu Deus Aí eu falo Gente, é como? É como, certo? Tem que botar o que for Preconceito contra minha sogra É preconceito contra mim, não Eu acho que não sei dar água assim na mão Você é fresca, tio? Não, não sei Não, tem que ter dois dedos abaixo Você também Sabe o que a Paola é fresquinha? Se você tá almoçando E tá tomando um refri Almoçando Tipo assim Você deu uma garfada E deu um gole Tu pegar o bagulho que você tá bebendo Comendo e dar um gole pra ela Não Porque você comeu E pode ter vestígios de comida no copo Ela não toma Se você tá comendo Não é fresca, né? Não é fresca Aí eu tenho nojo A minha mãe é frescura aguda Ô filho, você pode pegar no celular Cadê? 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 Filma isso Olha aí Eu acho que tá Eu acho que tá Saboreando Tá não Assassinas Ó Gente do céu Ó O bichinho tava vivo hoje Tadinho Até meio dia tava vivo Tá meio dia tava vivo Aqui ó Com o olhinho assim ó Até meio dia Com o olhinho mesmo Vai Manu Não sei se tome a cara dela Ou mato em você Calma, que cabelo é esse? É o meu show, querido 50 reais a entrada Vai, continua Ó a pista Continua, vai 80 Toma a cara dela Ou mato em você Mas eu não me atrapalha Que cabelo é esse, cara? Eu tenho que lavar Tão uns três dias que eu lavar Toma aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Música da Manuela Eu sei de qual Essa aí Ah, essa é perfeita Vamos lá então, hein Eu sei É só não sei direito não Eu vou fingir que essa aqui é pra mim Música da Manuela Comigo Brasil Como é que é? Como é que é? Comigo Brasil Isso é porque ela tava com o sono do remédio Não me atendei O quê? Com o terceiro se arrependei Só em mim, doer-se em você O quê? Deixa 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 isso que tem vozão E vai deixando a gente pra outra hora Onde vai ter ter outro Vai, 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 vai 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 Deixa 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 ele por isso É importante Vai deixando a gente pra outra hora Muita gente Muita gente Não, tem que ficar falando alto Isso que não reconheça a música Bora, não tiver Seu nome deixa agora Vai, vai, vai Deixa só Aí, pra vocês Estavam falando A Manoela não é mais engraçada Como antes Aí, ó Seu nome do Esp Em você O quê? Deixa 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 Você Vai ajudar Deixa Cho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho